Bem vindo a mais um vídeo do canal 01TI e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a instalação do Ubuntu Cinamon Remix já aproveita e deixa seu joinha e se inscreve no canal se você não for inscrito vou deixar no card acima de como fazer o pendrive bootável e na descrição abaixo vou deixar o link para o download desse Ubuntu Cinamon Remix quando você colocar o seu pendrive lá no seu computador e fizer o boot ele pode iniciar automaticamente ou se você mexer em alguma tecla no seu teclado ele vai te dar as opções aqui checar por defeito no disco ou então botar pelo seu computador pelo sistema operacional que você tem no seu computador no caso aqui eu vou testar e instalar o Cinamon Remix ok, está aqui nosso Cinamon, bem bonito e agora vamos para a instalação que é o que eu vou falar só você vir aqui, você clica em menu você clica em menu vem em administration e clica aqui em install Cinamon Remix 19.10 ele já detectou que minha língua é português Brasil então aqui é só clicar em próximo detectou que eu estou na América São Paulo no meu caso eu estou em São Paulo se por um acaso ficar fora do seu aí você tem que só selecionar o que é o seu clique em próximo português Brasil está certo clique em próximo e aqui eu vou fazer o automático vou apagar o que tem no disco e ele vai fazer para mim o particionamento tá só clicar em próximo aqui ele está dizendo qual que é o meu meu HD meu HD físico né como eu estou no VirtualBox ele está dando esse HD aqui então é só clicar em próximo aqui eu vou dar o meu nome né Rogério Sampaio o usuário o usuário que ele criou aqui para mim é o Rogério S para mim não tem problema mas se eu quisesse alterar eu poderia colocar o que eu quisesse aqui e o nome do meu computador tá como Rogério PC também não tem problema eu poderia alterar aqui sem problema algum e aqui eu vou dar uma senha vou repetir essa senha aqui e ok aqui eu posso clicar aqui para ele entrar automaticamente sem pedir senha mas no meu caso aqui eu vou deixar para ele pedir a senha na hora que entrar no computador e aí é só clicar em próximo ele te dá esse resumo aqui tá de como vai ficar o particionamento tudo certinho e aí é só clicar em instalar instalar ele tá te confirmando se você quer instalar mesmo e só clicar em instalar agora e agora é só esperar o término da instalação ok tudo pronto agora vamos clicar deixar clicado aqui né para reiniciar e clicar em concluir concluído vai com enter ali certo agora eu vou colocar minha senha aqui do meu usuário ora depois de instalado né vamos aqui ó em menu e tá aqui ó deixa eu ver vamos ver vamos ver o firefox ele tá todo em português tá pra quem tiver aí problema ó é a versão 70 vamos ver aqui vamos navegar nele w.01.ti.com.br w.01.ti.com.br em computadores mais fracos tá e com um design muito bonito ó ó tem acessórios tem calculadoras fontes educação escritório ó ele já vem com o LibreOffice fechar isso aqui ó e tá em português não sei porque que o que o firefox tá em em inglês né mas temos gráficos normal é internet é o firefox e o thunderbird né tem alguns joguinhos aqui ó xadrez esse outro aqui eu não sei o que que é sudoku aquele joguinho japonês multimídia aí nós temos administração né tem o htop aqui ó tá enquanto ele tá consumindo ó aqui processador ó tá vendo dois processador que eu fiz dual memória tá consumindo oitocentos e trinta e três então não consome quase nada temos aqui ah daí tem impressora se tiver impressora gparted pra se quiser aparecionar aí seu disco temos preferências aí temos aqui ó é configuração do wi-fi né é som é monitor se quiser mudar a resolução dele e drives adicionais deixa eu ver ah é aí você já vem é um atalho já pra você vir aqui ó se quiser instalar aqui ó drives proprietários né ó a gente podia se eu quisesse eu posso instalar esse driver aqui ó e ele encontrou também esse outro driver aqui que eu posso instalar do virtualbox ó interessante local ó aí temos ó quer ver ó vamos ver aqui ó vamos em monitor monitor ó eu tô usando essa resolução mas se eu quisesse eu poderia alterar pra uma maior deixa eu ver aqui ó temos também ó rede tenho aqui ó minha minha rede ele tá falando que minha rede é cabeada tá e é onde eu posso configurar ela ela aqui ó mas essa essa versão aqui do Ubuntu ficou muito bonita e e leve né que é o melhor você pode aí usar em computadores mais antigos como eu já falei é basicamente é isso que eu queria mostrar é deixa seu joinha se inscreve no canal ative o sininho e deixe um comentário tá é obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo e aí Obrigado.